Toda fábula começa com um mera uma vez, mas essa é um pouquinho diferente. Estava Alice no jardim a ouvir uma história da sua irmã mais velha que contava quando, de repente, viu passar um coelho branco muito bem vestido e de luvas brancas. Mas peraí, essa história não é da Alice no País das Maravilhas? Nós queremos saber a de Obemar. CENARC e RIVAGE apresentam, sábado 24 de setembro a partir das 23 horas, Arquidontura no País das Maravilhas. A festa Open Bar de maior tradição da região retorna com tudo para mais uma grande edição. Estrelando nosso elenco muito funk e mega funk com os DJs André Hitch, Catripe, Sanches, Flacari, Kari e Chapeleiro Maluco. E muito sertanejo com a cantora Débora Amorim. E pagode com o grupo Pegou Mania. Sábado 24 de setembro na RIVAGE. Arquidontura no País das Maravilhas. Realização SENARC Grupo RVG.